Aumentando as feridas, vem cegar meu coração Pedradas, quanto mais pedras jogava Um grande monte se formava, dificultando ainda mais O meu viver, sozinho Solidão é insistente, mas eu não entendia Por que isso aconteceu? Resposta, logo o Senhor me deu A espera que vence esse monte, quero que você entenda É pra ficar perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Pauro, oh benditas pedradas, era o nome destruído Somente me ajudou Pedradas, que formou-se um grande monte Hoje servem para outros, chega perto de Deus Por isso, madurei na escada Facilitando a subida Pra melhor chegar a Deus Sozinho Solidão é insistente, mas eu não entendia Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E as moças, logo o Senhor me deu As pedras, logo o Senhor me deu As pedras que fez esse monte, quero que você entenda Foi pra ficar perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Foi pra ficar Existente, essa música Amém As pedras, elas l懂 Ai nos perdas Só e separou Amém N stillo cases de Deus São Encerrado É Eu apoi Encerrado clubいます N está De calories, que dá Onités, queadore Advari